Oi, pessoal! Agora o catálogo Moda e Casa da Campanha 5, tá? Aqui tá falando nova loja, novos produtos, nova casa e cozinha, tudo novo pra você. Olha que lindo! É estapa da julejo português, dá um toque de cor à mesa, as velas e a toalha, finaliza a decoração com charme, tá? Aqui do lado, a gente tem novos produtos, que são a toalha plástica, tá? 1,35 por 1,35, 135, né? Por 135, deve ser 1,35 por 14,99. Aqui são seis velas de LED, tá? 29,99. E aqui tem o aparelho de jantar, também da Oxford, de cerâmica, tá? Com estampa exclusiva para avô. Tá saindo R$199,99. Dá pra dividir também. Aqui tem novos capotes, né? Ó, queijo com três panelinhas para micro-ondas, flor. Parece, o plástico parece ser um pouco melhor do que o plástico que a gente já está acostumado, né? Tipo, desse daqui. Parece que esse plástico aqui é mais resistente. Não sei, aparenta, tá, gente? Aqui é uma panelinha a vapor. Assim que eu vi, eu pensei que era uma humilheteira, mas não, é uma panelinha a vapor, tá? Aqui é um exemplo do que pode ser cozido nela. E ela tem uma gradezinha que separa o alimento da água, tá? Aqui a gente tem uma jarra. E um porta-óleo. Antes era preto, né? Agora esse daqui é vermelho. Então, esses produtos são novos. Forma de micro-ondas. Ah, esse daqui é tampa para micro-ondas. Gente, eu tava esses dias falando que eu precisava comprar uma. Isso aqui ajuda muito a não fazer aquela sujeirada no micro-ondas. Aqui, ó, a gente tem um jogo de facas com a base, tá? Aqui é um limpador de micro-ondas. Você coloca água e vinagre. E ele evapora o produto e ajuda na limpeza do micro-ondas. Aqui são novas estampas do acendedor de cozinha. Olha que lindo. São os potes, tá? Pote para mantimentos metalizados. Um litro. Em um litro e quarenta e cinco. É plástico, tá, pessoal? Aqui tá falando, ó. Plástico. Mas parece vidro. Bem legal. Dois por nove e noventa e nove cada. Nossa, muito bonito. Gente, uma observação, tá? Alguém já comprou esse triturador de cebola e funcionou? Porque tem vídeo no YouTube sobre ele e não funciona. A menina tenta triturar a cebola, mas só machuca a cebola, mas não tritura. Se alguém comprou e funcionou, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Tchau. 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 Esse aqui é o hidredom, tá, pessoal? Aqui é o lençol e aqui as fronhas. Ó, aqui o chaveirinho, como a gente viu lá no catálogo da Avon Comigo, tá? Comprou na garrafinha, ganhava o chaveirinho. Ó, aqui também, ó, kit 3 balas Nova Wear, leve grátis um porta-temperos. Comprando esse kit, você ganha o porta-temperos. Olha só, parece que dá pra colocar todos esses potes aqui dentro desse grande. Que legal, economiza espaço, né? Ó, aqui também, comprando o kit casa Nova, o kit Tudo Um Pouco também ganha o porta-temperos. Aqui nessa página também. Ó, aqui também. Jesus é tudo, né, gente? Nem só o psicólogo. Ele é tudo, tudo de bom. Nossa, isso aqui que eu não tinha entendido lá no catálogo da Revendedor. Ó, no catálogo da Avon Comigo, vamos ver aqui. Secador doizinho. Seca e alisa os cabelos ao mesmo tempo. Potência de secador com acabamento de chapinha. Jatos duplos de ar que seca o cabelo por completo. Gire a ponta do secador e coloque uma mecha de cabelo dentro da câmera de ar. E faça os movimentos de cima pra baixo. Seu fluxo de ar direcional, naturalmente, suaviza o cabelo e reduz o frizz. Gente, olha, minha opinião, tá bom? Sei que vocês não pediram, mas mesmo assim eu vou dar. O secador costuma ser pesado, né? A maioria deles. E mesmo quando são leves, pra você fazer a escova e depois ainda tê-lo que segurar pra fazer a chapinha, eu não sei se seria uma coisa muito cômoda, né? Mas não sei se seria confortável, por assim dizer. Mas aí cada um é cada um, né? Eu não compraria por esse motivo. Se alguém comprar, depois também deixa aqui nos comentários pra mim. Como é se é leve, se é pesado. Mas eu ficaria em dúvida por essa questão. Acho um pouco desconfortável pra trabalhar, entendeu? Com o cabelo ali, manusear o cabelo. Enfim, minha opinião. Aqui tem uma escova térmica mini. É bivolt? É bivolt, aqui tá falando. E o secador? Secador dois em um. Eu acho que o secador também é bivolt, viu? Ah, não, não é não, pessoal. Aqui, ó. 110, 220. Você escolhe a voltagem, tá? Não é bivolt, não. Só escova. Ainda bem que eu peguei a minha na promoção. Tava mais barato. Né? No ano passado. Que agora já é 2020. Olha que legal. Massageador facial de jato. Queridinho das blogueiras. Minimiza o inchaço da pele. Eu acho que eu vi uma blogueira mesmo usando um aparelho desse. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Eu não vou me lembrar do nome dela. Mas alguma coisa é brito, se não me engano. Ela é bem legal. E ela tava usando mesmo, se não me engano, um aparelho desse. Aqui fala que é um massageador. 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 Usar de duas a três vezes do dia, por cinco a dez minutos. Deixe na geladeira antes do uso, para potencializar seus resultados. Pra quem tem, minimiza o inchaço da pele, então, pra quem tem olheiras, né? Deve ser bom. Que isso. Ah, que legal, ó. Francesinha em dois passos. Você molha o... Esse aparelhinho aqui, num pouco do esmalte, e aplica na unha. Carimba a unha. É. Se não funcionar, deve ser legal, né? Ai, que rológio lindo. Adorei a cor. Nossa, muito lindo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, faixas para o cabelo, vem as duas, tá falando no kit, né? Então, vem as duas. Só o preço que é um pouquinho puxado, né, gente? Os oito reais. Aqui os mulhas. Aqui os mulhas. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui. 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 Oh. O que é isso?